Oi, galerinha do primeiro ano, aqui é a professora Elisângela, nós vamos para mais uma aula de biologia, aula de revisão, tá bom? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Oi, galerinha, aqui é a professora Elisângela, nós vamos para a nossa aula de revisão sobre a origem da vida. Galera, então, o seguinte, no século XVII, além da explicação do criacionismo para a origem dos seres vivos, também tinha a teoria da geração espontânea. Essa teoria dizia que esses seres eram gerados de forma espontânea, a partir da matéria sem vida, da matéria inanimada, tá bom? Essa teoria também pode ser chamada de teoria da abiogênese. E aí existiam algumas pessoas que eram defensores dessa teoria, uma delas era o médico Jean Batista Reumonde, que até ele tinha aí uma receita de como criar camundongos, tá bom? A partir da geração espontânea, né? Colocando aí algumas roupas sujas, com grãos de trigo, de milho, e deixando ali por alguns dias, e após alguns dias surgiam aí ratos, camundongos. Pessoal, nos dias atuais, isso é um absurdo, né? Mas aí na Idade Média, as pessoas acreditavam sim nessa teoria. Aqui nós vamos ver algumas contribuições de alguns cientistas, né? Alguns testes, que contribuíram aí para a derrubada da abiogênese, pois ela não resistiu à expansão do conhecimento científico. E aí, gente, ó, as primeiras evidências de que seres vivos surgem pela reprodução, né? Ficou conhecida como a teoria da biogênese, tá bom? A primeira delas, né, foi o experimento aí de Heddy. As pessoas acreditavam que os seres vermiformes que apareciam em cadáveres de pessoas e de animais, eles eram originais da transformação espontânea da carne em putrefação. Mas Heddy, ele tinha uma hipótese diferente sobre isso. Ele acreditava que esses vermes eram de estágios imaturos ou larvas mesmo aí do ciclo das moscas. Sobre essa hipótese, ele fez a seguinte dedução, gente, ó. Então, elas não aparecerão se impedirmos que moscas pousem na carne, né? Elas quem? Os vermes, tá bom? Pessoal, então, o experimento de Heddy foi esse aqui, bem simples, né? Onde ele pegou alguns frascos, colocou carne dentro. Alguns frascos ele deixou livre para que as moscas pudessem entrar. E aí, colocaram os seus ovos e aí logo as larvas apareceram aqui na carne. E outros frascos ele fechou aí com gases, tá bom? Não permitindo a entrada das moscas. Então, galerinha, com esse experimento, ele teve a sua hipótese confirmada, né? Que passou a ser aceita. Que realmente essas larvas, esses vermes que surgiam na carne eram realmente larvas, né? E das moscas se colocavam aí. Com esse experimento, a teoria da geração espontânea perdeu credibilidade, tá? Mas ela voltou a ser utilizada para explicar a origem dos seres microscópios. Quando, né? Quando foi inventado aí o primeiro microscópio. Em 1674, por Anton Yvon-Levonik, tá? As pessoas, né? Elas se questionavam. Como que seres tão simples, seres tão pequenos, que estão em diversos lugares, né? Estão em todas as partes. Eles podem surgir aí pela reprodução, tá? Esse era o questionamento da época, né? Acreditava-se que eles surgiam aí pela geração espontânea, tá bom? E aí nós vamos ter alguns cientistas que vão aqui, né? Defender e outros que vão ser contra aí essa ideia dos micro-organismos surgirem por geração espontânea. Um desses pesquisadores aí é o John Nida, que fez o seguinte experimento. Eu já falei sobre esse experimento na aula passada, né? Falando aí que o Nida colocou um caldo nutritivo, ferveu por cento minutos, fechou com rolha. Depois ele percebeu que apareceram micro-organismos e aí ele se questionou. Se foi tudo esterilizado, vedado, como que esses micro-organismos surgiram? Só podia ser por a biogênese. Aí, galerinha, o Lázaro Spalazani, que era um padre, né? Ele refez o experimento de Nida, só com algumas diferenças. Essa imagem não é fiel ao experimento dele, mas eu já mostrei na aula passada, tá? Ele ferveu por maior tempo, né? Vedou aí de uma forma diferente. Alguns ele vedou com rolha, outros ele fez uma vedação hermeticamente, fechando totalmente aí, não permitindo a entrada de ar. Nos frascos que foram totalmente vedados, não apareceram micro-organismos. E aí, galerinha, ele concluiu que a vedação e o tempo curto não tinham, né, sido capaz de impedir a contaminação, tá? O experimento que o Nida tinha feito. O Nida não ficou satisfeito. Ele falou que o tempo de fervura, que foi maior ali, né, que o Spalazani utilizou, tinha matado, tinha perdido aí, o caldo tinha perdido a sua força vital. E aí, o Spalazani quebrou os gargalos e logo apareceram os micro-organismos. E o Nida disse que o princípio ativo tinha se reestabelecido, a força vital tinha sido reestabelecida com a entrada de ar. E aí, o Spalazani, ele não conseguiu elaborar um experimento novo. E aí, ficou nessa discussão aí, galerinha, por quase um século, né, como é que surgem esses micro-organismos. Até que a Academia Francesa de Ciências, em 1860, resolveu dar um prêmio para quem fizesse um experimento definitivo sobre a origem dos micro-organismos. E aí, vai entrar aqui, ó, Pasté, tá bom? Né, aqui, ó, Pasté. E vai realizar um experimento que ficou conhecido como Pescoço de Cisne, onde ele pegou um caldo nutritivo, colocou em frascos, tá? E aí, gente, ele aqueceu aqui, ó, o gargalo, curvando esse gargalo, né, fazendo aí como se fosse um S, né, meio que um Pescoço de Cisne mesmo. E aí, galerinha, permitia a entrada do ar, tá? Permitia a entrada de ar, mas os micro-organismos ficavam aqui retidos no gargalo, né? Depois de um bom tempo, ó, ainda continuava ali sem nenhum micro-organismo, até ele quebrar aqui e apareceram os micro-organismos. Então, esse experimento aqui de Pasté foi o experimento que acabou de uma vez por todas com a biogênese, tá bom? Lindas marcações aí, né? E o objetivo de curvar o gargalo era manter a entrada de ar, mas fazendo com que as partículas em suspensão ficassem retidas na parede do gargalo. Aqui, nós temos só mais o experimento de Pasté novamente. Será que parece mesmo aí com o Pescoço de Cisne? Gente, aqui só são algumas conclusões de Pasté, tá bom? Que eu já falei pra vocês, né? Que apesar do ar entrar, não tinha contaminado o caldo nutritivo, certo? Porque os micro-organismos ficavam retidos no gargalo ali, né? Na curva do gargalo. E aí, ele confirmou a sua hipótese quebrando os gargalos que ficaram logo cheios de micro-organismos. E aí, gente, né? Ele concluiu dizendo que a contaminação, né? Ali estavam, porque os micro-organismos estavam no ambiente, tá bom? Estavam ali no ambiente externo. Não que o caldo tinha uma força vital, né? De dar vida aí a esses micro-organismos. Depois de concluída todas essas questões de como que os micro-organismos se originam, de como que os seres se originam, que agora nós sabemos que é pela reprodução, surgiram novos questionamentos, né? Como que surgiu o primeiro ser vivo na Terra, de onde teriam vindo as moléculas que formaram esse primeiro ser vivo. E nós vamos ter duas teorias. Uma que diz que esses micro-organismos vieram do espaço, tá, galera? Essa teoria aí é chamada de panspermia, né? Que diz que essas substâncias precursoras, ou até mesmo o primeiro ser vivo, teriam vindo para o nosso planeta a bordo de meteoros e asteroides. A outra teoria diz que essas substâncias, que esses organismos se formaram aqui na Terra mesmo, com as condições que existiam aí na Terra primitiva, tá? Então, galerinha, sobre essa teoria, tá bom? Que ela é chamada de teoria da evolução molecular ou teoria da evolução química, né? Os primeiros a elaborarem essa teoria foram Haldane e Oparin. Pessoal, embora eles tiveram aí as mesmas ideias, eles não trabalharam em conjunto, eles trabalharam de formas separadas, tá bom? Nós vimos nas aulas passadas, né, que na Terra primitiva, ela sofria aí algumas coisas, né? Vamos lá. Eram muitas erupções, muitas lavas, bombardeada constantemente por asteroides e meteoros, não tinha camada de ozônio, então a radiação ultravioleta atingia diretamente aqui a Terra. Chovia bastante, então tinha vários raios e trovões. Essas foram as condições que favoreceram aí, né, as primeiras moléculas, certo? E o primeiro ser vivo existisse aí. Pessoal, os gases que existiam aqui na atmosfera, né, eles sofriam aí radiações, raios, tá bom? Caiam aqui no oceano, lá no oceano se agrupavam, né, se interagiam aí no oceano e formavam moléculas orgânicas, formando aí uma sopa primordial, tá bom? Conhecei como uma sopa primordial. Vamos ver aqui o que acontecia no oceano, né? Esses átomos se ligavam e formavam moléculas orgânicas, tá bom? Inicialmente moléculas simples que depois se transformaram em moléculas mais complexas. Depois de milhares de anos em volta dessas moléculas, né, se agruparam ali, ó, moléculas de água, formando uma película, uma camada que tornou o ambiente interno diferente do ambiente externo. Pessoal, e depois de milhões de anos aí, tá bom? Formaram-se aqui, ó, né, os coacervados, que não é de fato o primeiro ser vivo, mas são aí as substâncias precursoras das primeiras células, né, do primeiro ser vivo aí. Para reforçar essa teoria, nós vamos ter aqui o experimento proposto, realizado por Miller e Urey. Esse experimento, gente, consiste num simulador das condições da Terra Primitiva, onde eles colocaram os gases que eles acreditavam que existiam aqui na Terra Primitiva, nesse simulador. Esses gases passavam por um processo, né, de fervura, de sofrer descargas elétricas, de resfriar e de ser acumulado aqui. Gente, depois de uma semana, eles observaram aqui esse líquido tinha mudado de coxa, ficado vermelho. Observaram lá que tinham se formado substâncias orgânicas, substâncias que anteriormente não teriam sido colocadas ali. Então, em resumo, né, a nossa aula é isso, tá bom? Saber quais foram as teorias, né, quais foram os experimentos que derrubaram a biogênese, qual é a teoria mais aceita sobre a origem da vida aí, certo? Que é a teoria da evolução molecular ou teoria da evolução química, tá bom? E aí, galerinha, é isso, né? Foco nos estudos, vamos estudar aí para a nossa N3, tirar nota boa, tá bom? Já deixa aqui o seu like, né, já comenta, já compartilha aí. E por hoje é só, até a próxima! Tchau, tchau!